Gente, eu tô ficando tonto, o real. Pelo estilo da minha namorada. Vai, vamos acelerar, vamos acelerar. Produção! A decoração, vai. Essa casa aqui é a melhor porque é Mansão Louvi. Vai dar um ótimo filme romântico, eu e da Ju, viu? O quê? Oi, gente. Mais um vídeo da Mansão Louvi. E hoje a gente vai fazer uma casa na árvore de... Quatro filmes! Produção! Que que é isso, produção? Mas antes do vídeo começar, deixa aquele like, se inscreve no canal, beleza? Não esqueçam de ativar as notificações e vamos atrás de duas árvores, que a gente precisa, né? Duas árvores? Eu acho que aquela ali pra aquela dá. Ô, produção, não pode fazer, tipo, desse tronco pra cá, não? Não, né? Vai ficar muito faia. Vou fazer uma mansão em vez de um casebre. Ai, gente, tá cheio de mosquito aqui. Ô, Juliana. Joga, né? Por que que você tá andando aqui na praia? Você não leu o cartaz? Proibido jogar lixo na praia? Verdade. Consegue nem correr com as pernas tortas. Vamos começar agora, galera. Mas antes, ó, se inscreve no canal e se você já é um inscrito, vem ser membro aqui do canal da Mansão Movie. Porque sendo membro, né, meu filho, você vai ter vídeos exclusivos, participação em live e ainda seu nome pode ser citado por nós. Eita, bagaceira, é bom demais, né? Bora, 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 bora. Primeiro fazer a base bem firme. É, tem que ser, tem que ser trabalha aqui, Lucas. Vambora, bora. Abaixo da placa. O bicho tá mexendo igual na placa aqui, gente. O que que a Agnes tá fazendo ali? Pelo amor de Deus. Alguém me explica o que ele tá fazendo. Tem que tá aqui, ó, até aqui, ó. Me ajuda aqui. Tá bom nessa altura? Eu só acho que tá muito alto aqui, ó. Vai dar trabalho pra gente subir, ainda mais eu e a Agnes, que somos pequenos, então desce mais um pouquinho. Eu só mandando aqui. É, eu só se achar, meu rabo sujo, vai lá, trabalhando. Eu sou o pedreiro, né, gente? Sobe mais um pouco. E eu acho que já pode vir, né? Já pode vir, Lucas. Deixa eu fazer uma base mais firme. Ai, meu Deus. Chega muito, gente. Já pode entrar. Gente, o que que... Isso! Ai, que lindo! Que passão! Ai, que badalo! E eu e a Agnes tá só mandando nos machos. Vai arra a barriga seca, vai trabalhar também. Bora, gente. Bora, e vai ficar mais... E agora? Agora a gente tem que fazer em cima. Continua, continua. Continua, continua, continua. Ainda não tá firme, não. Tem que tá ter. Vai se eu tô se achando demais. Faz 80 quilos. Gente, eu tô ficando tonto. Real? Quem? Eu. Te perguntou. Nossa, pra que tanta violência, garoto? Não, esses dois aqui. Meu Deus do céu, me dá isso aqui. Não, tá faltando um pedaço aqui, ó. Tá faltando, hein, peraí. Gente, cadê eu vou fazer isso? Mostra o seu poder, vai. Mostra a sua sedução. Vai, vai. Isso. Nossa, que delícia. Meu Deus! Que delícia. Que delícia. Tô na cima da minha namorada. Na tua frente, tu não faz nada. É macho fraco? Ele não sabe que você já é minha. O quê? É verdade isso, cara? Não, eu prefiro o meu cabelinho azul. Meu marrento, filma meu marrento. Vai lá. Calma aí, Dom. Vai, vai. Nossa, gente. Comemorou hoje. Gente, alegria de pobre dura. Pera aí, gente. Pera aí. Aqui, ó. Vamos quebrar um aqui. Prende aí. Pega. Segura aí, vai. Caraca! É assim que trabalha. Assim, ó. É que nem ensinar a gente que trabalha a água. Só que a água não sabe trabalhar em equipe. Ela quer fazer tudo sozinha, tá vendo? Não sabe. Não vai lá pro outro lado. Ô, ô, essa rede aqui tá muito fina. Quem vai deitar aqui? A rede. Vai, vamos acelerar. Vamos acelerar aqui. Vai, vai. 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 Vai começar a chuva aí. Vai começar o tempo. Bora fazer o teto. Só que o Lucas vai ter que fazer a maior parte, que eu não alcanço. Vai. O teto vai ficar ótimo. Você não vai passar chuva nem sol. Pode ter certeza. Tá chovendo. Tá chovendo. Rápido, cadê o teto da casa? Cadê o teto? Calma, eu sou um sonho. Eu sou um sonho. Olha o teto saindo, gente. O teto saindo do porno, hein. Essa casa aqui é a melhor porque é mansão movie. Eu vou mudar pra cá. Vou trazer minhas coisas pra cá, minha roupa. Morar na natureza é luxo, sabia? Não. É muito luxo. No rabo. Gente, a Agri só sabe reclamar. Em vez dela pegar e fazer, ela só fica reclamando. Ai, cadê o Paz com o filme? Meu Deus. Eu acho que a Aiko ia ser mais prestativa aqui do que ela. Vocês não concordam, gente? Sim. Pega aí, Robson. Pega aí pra fazer o teto. Você vai dar a caminha pra Aiko? Robson. Sem apertar, não aperta. O Trio tá resolvendo. Quebra a caminha. Pra dar uma... Gente, mas o que que é isso? É uma boa ou não? É pra tomar um teto. Agora esse teto vai sair, viu, gente? Ninguém vai ter a chuva. Eita, que o teto saiu. Olha o teto saindo aí, ó. Dá pra ver o céu. Vai ficar perfeito. A gente vai ver as estrelas durante a noite. Nossa, gente. Vai dar um ótimo filme romântico. Eu e da Ju, viu? O quê? Não tenho coragem de falar isso na frente do meu namorado. Não tem medo da morte, não. Deixa ele. Eu confio no meu taco. Pois eu confio mais no meu. Sai daí. Não quer Deus. Qual que é o nome do outro que eu não tô sabendo, Ju? Não posso falar, né? Sabendo aí, Robson? Mal ela sabe que eu tenho outras também. A decoração, o vaso de decoração. Meu Deus do Senhor. Pô, gente. Qual é? Tá bem romântico aqui. Tá bem romântico. Não deveria ser a primeira pessoa a deitar nessa rede. Só acho. Que rede? É rede? O que eu faço isso aqui? Gente, mas como é que nós vamos entrar na casa? Eu jogo pra lá? O que eu faço? Eu adoro. Você tem que jogar pra cá pra gente deitar na rede. Vai, isso faz assim mais, ó. Ah, é uma rede, então. Desistiu da casa. É uma rede. É uma redinha, tipo, na beira da praia, tudo na água de coco. Bem vibes. Gente, eu não consigo tirar o papel aqui. Tá ficando firme. Eu acho que tá ficando bem bonita a nossa casa. Depois a gente pode pintar, colorir, fazer umas coisas bem vibes. É, você faz, né? Eu faço. Tá ficando bem resistente a casa, viu? Gente, começou a chover muito agora. Agora a Agnes vai sentar com esse rabo seco dela aqui nessa rede pra ver se vai aguentar. Vai lá, né? Vai. Eita, como você, eita? Vai, Agnes. Ai, gente, eu tô com medo. Vai, Agnes. Vai, Agnes. Solta. Vai, Agnes. Agora eu vou soltar. Ah, essa dá. Deixa ele sentar. Vai, deixa ele sentar. Deixa eu sentar também. Deixa eu ir. Ela balança, mas não cai. Balança. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Vai, vai, vai. Vai, vai. Deixa. Mas é fino assim mesmo? Tá ingerir. Ai, calma. Vai, vai lá, vai lá. Tá ingerir. Tá ingerir. Meu Deus. Que vibes. Protegido da chuva. Agora tu, Lucas. Vai, vai, vai. Nossa, cheia de... Vai, vai, meu Deus. Calma, calma. Calma, seu brilho. Calma. É porque é muito fino o negócio. Aí, agora foi, gente. O travesseiro, o travesseiro. Travesseiro, travesseiro. Dá para dormir? Ai, gente. Bora dormir agora. Ó, protegido da chuva. Vai, Juliana, ajuda aí. A gente tem que balançar. Deixa eu ver se dá para mim. Cadê o balanço da rei? Olha. No balanço da rei. Viu? Você destruiu a nossa casa, Juliana. Destruiu a nossa casa. Você destruiu a nossa casa. E é isso, né, gente? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like, se inscrevam no canal. E se vocês quiserem ver uma casa ainda maior, deixe aí 30 mil likes. Se a gente conseguir, a gente faz, hein? A casa bem grandona. E até o próximo vídeo. Agora eu vou dormir. Gente, eu estou ficando tonto. Real. Estou no cilho. Estou no cilho. Estou no cilho da minha namorada. Vai, vamos acelerar. Vamos acelerar. A decoração, vai. Essa casa aqui é a melhor porque é Mansão Mouveia. Vai dar um ótimo filme romântico. Eu e da Ju, viu? Ok? Ok. 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 Ok.